Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Bia e hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma bolha de slime. Então, pra começar, você vai esticar assim a sua slime. E aí você vai fazer isso. E você vai dar uma leve sacudida nela e vai jogar. Olha gente, que legal! Mas tudo bem? Tudo bem? E eu vou fazer mais zoom pra ver se vocês encenderam perfeitamente. Deixa eu esticar aqui. Agora eu vou amassar a slime aqui pra produção. Estiquei ela bem. Agora eu vou esticar ela assim. Eu acho que vai dar um bolhão. Vou dar uma leve sacudida. E foi! Gente, que legal! Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se vocês ainda não podem ser inscritos. Ativa as notificações e se inscreva no botãozinho. Tchau! Tchau!